Eu não estou de terno porque está pra lavar, mas nem por isso as máquinas param aqui nesse canal. Então, salve, leques! De boa, sejam bem-vindos a mais um vídeo bélico. Mais um vídeo com um jogo incrível e grátis chamado World of Tanks para vocês. World of Tanks é um jogo grátis que está patrocinando esse canal que conta com mais de 100 milhões de jogadores ao redor do mundo. O jogo é pra PC e ele possui mais de 600 tanques de guerra diferentes. Tanques leves, médios, pesados, caça-tanques, artilharia... Sempre tem um novo jeito de jogar o jogo que se adequa à sua preferência. Você pode sair por aí dirigindo em campos abertos, em montanhas, na floresta, na neve... Pode batalhar no deserto, em zonas urbanas ou industriais. Junque-se com seus amigos, façam um plano, dominem o ambiente, criem estratégias e destruam seus inimigos em mais de 40 mapas diferentes. O jogo possui grande referência e fundamento histórico pra criar seus tanques de guerra, de forma que eles fiquem o mais autênticos e próximos da realidade possível. Você vai se sentir no comando de um tanque de guerra de verdade. Você pode ganhar experiência no jogo, fazer upgrades, modificar seu tanque de guerra, criar um verdadeiro monstro de metal e partir pra guerra. Pra melhorar tudo, o jogo tem um servidor brasileiro pra você jogar com o menor ping possível. Então não perca tempo e faça o download de World of Tanks agora mesmo, usando o link da descrição. Ah, e um pequeno detalhe. Quando você registrar sua conta no site, utilize o código TANKMANIA, porque daí você vai ganhar 7 dias de conta premium, 250 mil créditos, o tanque de guerra tier 5 Excelsior. E você também poderá jogar 10 batalhas com cada um dos tanques de guerra premiums. Tiger 131, Cromwell B e o T-34-85M de graça. Esse código TANKMANIA só é válido para novos registros, então não perde tempo esse registro estará lá. Bom, de início, olha que legal, as pessoas estão todas aqui olhando e admirando meus tanques. Que bom, rapaziada, ó, eu tenho esse daqui, eu tenho esse daqui. Mas hoje eu vou jogar com Vickers Medium MK3, beleza? Só pra começar. Depois eu vou mostrar pra vocês qual que é o meu tanque preferido aqui, que é o mais brabo, que eu mais gosto. Mas por enquanto vamos relaxar um pouquinho, vamos começar com uma vitória magrinha, pra depois eu fazer realmente a vitória do negócio maluco. Vocês vão ver só. Vamos lá. Das outras vezes que eu joguei, eu confesso que eu era meio ruim, né? Pra não dizer muito. Mas agora eu já dei uma estudada no jogo, joguei várias partidas, e agora eu posso dizer que tem dois tipos de táticas válidas. A primeira tática é você colar no seu time e ir todo mundo junto. Ó, por exemplo aqui, é o que a gente vai fazer, vamos todo mundo junto. E a segunda tática é você jogar sozinho, só que escondido. Então você vai, se esconde, entra no negócio, dá um tiro, volta. E aí é um tipo de jogo bem mais lento. Eu vou fazer um tipo de jogo mais frenético aqui, cara. Eu vou jogar junto com meus brothers aqui, tá ligado? E aí, talvez mais tarde aí eu faça algum tipo de jogo mais escondido pra vocês verem como é que é. Mas agora vamos rumo à freneticidade. Ih, rapaziada, desculpa estragar as plantações aqui de vocês. Eu sou a última pessoa que quer estragar o trabalho de um trabalhador honesto, mas é que a gente tá em guerra, né? Em guerra meio que pode tudo, né? É como diz aquele ditado, vale tudo no amor, na guerra. E OPA! Meus amigos! Agora vocês vão entender porque o negócio é frenético, ó. Quando a gente tá em bando. O cara veio inventar de vim sozinho. Opa, não, ele não tá sozinho não. Pera aí, só um segundo. Ó, relaxou. Toma. Hum, não penetrei a blindagem. Pode dar ruim também quando você vai abordar alguém. Hum, tem alguém nas minhas costas. Oi, rapaz. Até a roupa do varal da senhorinha tá sobrando pra ela aqui, velho. Tá, calma. Ó, esconde. Relaxou. Vamos jogar um pouco mais tranquilo. Toma. Ferno, mano. Caramba. Tô tomando uma ruim. Tão focando em mim. Vou ficar parado um pouco pra me esconder. Calma, rapaziada. Se esconde. É, agora a gente vai ter que ir pra aquele tipo de jogo lento que eu tava falando pra vocês, né? Porque quando duas equipes se encontram, uma contra a outra, assim, não adianta. O negócio é mais lento, tá ligado? Eu vou ficar de lado aqui também pra eu não tomar dano na esteira e poder me mover à vontade, né? Ó, beleza. Ele foi lá pra trás. Ah, isso aqui vai tomar. Toma. Ah, vai tomar. Ai. Cantei essa lampadinha assim, sinal que alguém tá mirando em mim, cara. Errei. A próxima acerta. Pode ficar tranquilo. Tanto tá guardado, meu. Tanto tá guardado, ó. 3, 3, 3, 3, 3. Meu Deus do céu, eu sou muito ruim. Time! Socorro! Ó, ninguém do meu time morreu, cara. Então é sinal que eles só foram pra algum outro lugar. Eu vou me juntar com eles, cara. Eu não vou ficar me arriscando aqui, não. É, vai atirando no nada aí mesmo, meu querido. Vai gastando tua munição aí que isso aí é uma ótima... Opa! Eu sei, tô mirando nele já. Ricocheteou! Meu Deus! Pera aí. Ah, que inferno, mano! Ele me pegou do high ground, ele tava lá em cima, me tocou um tiro explosivo e simplesmente me estripou. Só que um tanque não tem tripa, né? Então, basicamente, ele destroçou quem tá dentro do tanque, que sou eu. Ou seja, ele me estripou mesmo. Ok, eu vou dar aquela apeladinha básica e eu vou agora usar o meu preferido, que é esse daqui, rapaziada. O T2 médio. O T2 médio tem uma característica que eu gosto muito, que é ele atira igual a uma metralhadora. Esse tipo de tanque aqui é pra ir em bando, sabe por quê? Porque olha como é que ele atira. Se liga só no disparo dele, ó. Tá vendo, moleque? Tá vendo isso aqui? Vocês vão... Olha, vocês vão mamar! Vamos, rapazes! É os guris, pô! É os guris! Vamos que vamos! Os guris tem tanque! Os guris compraram um tanque! Lá na loja, lá nos descontos, lá da sua loja de cosméticos e da sua loja de eletrodomésticos mais próxima. Tinha um tanque com 80%. Veio direto da China. Filha de uma égua, cara. Eu recém cheguei. Nem era pra... Ah, não. Pera, não, não, não. Esse cara não vai me acertar uma bala. Não, não, não. Ô, vocês são muito cagados, velho. Na moral. Vem, cara, neném. Não, não, não. Você vai aparecer aqui. Você teve a pachorra de me dar um tiro. Você vai vir aqui pra tomar tiro também. Toma! Toma! Sem vergonha! Sem vergonha! Eu sei que ricocheteou. Tô esperando recarregar. Ai, caramba. Peraí, tamo na minha esquerda aqui. Só o arranhamos? Demônio. Tinha alguém me atirando daqui. Ó, aí sem vergonha aqui, ó. Aí, atirei, escondeu. Dá crocodilagem mesmo, chat. Vai pra... Eita! Pô, você me acertou, seu demônio! Vou dar o fora daqui, mano. Vocês estão usando o hack. Olha isso, cara! Impossível! Vou ficar parado aqui. Vou ficar parado aqui um tempão. Ô, na moral, rapaziada. Vocês têm que me ajudar mais, cara. Vocês têm que cobrir minha retaguarda. Olha! Cara! Não, peraí. Não é possível isso. Não é possível. Quem é que tá me vendo? Quem é que tá me vendo? Vocês estão me dando um prefire absurdo, cara. Ameacei que fui. Ameacei que fui. Ah, ameacei que fui, mas não fui. Ó, ameacei que fui, mas não fui. Ah, arregou. Que bom. Que ótimo, poxa, arregou. Obrigado. Eu vou matar vocês aqui, velho. Me dá licença. Toma. Sem vergonha. Era tu que tava me dando esses prefire, ô desgraçado. Vai ver só. Aí, os guris, pô. Mexeu com os guris, mexeu com todo mundo. Não tá aí, os guris. Aqui, ó. Mais um que tá mexendo com os guris ali, ó. Vem, neném. Ó, ó, ó. Olha o que acontece contigo, ó. Ó, é os guris. Vamos rumo à bandeira deles. Tem mais três deles vivos só. Vamos lá. Eu tô só seguindo o cara. Não faço a menor ideia de onde é que ele tá indo. Acho que ele tá indo em direção à bandeira. Tá louco? Eu fiquei com medo. Todo mundo me focando. Nossa, ele se meteu no meio de dor. Peraí. Hum, peraí. Vem, neném. Não, não, não. Mire em nós, não. Mire em nós, não. Mire em nós, não. Isso. Não mire em nós. Mira ali nele e deixa eu vivo aqui. É os guris. É os guris, cupincha. Vamos que vamos. Só dominar a bandeira aqui, porque a gente não sabe onde que o último cagão tá localizado. Vamos dominar a bandeira aqui. Ô, ô, ô. Esquece, esquece o último cara aí. Ó, aqui tá aqui ele, ó. Ó que sem vergonha. Ó que sem vergonha. É os guris, meu. É os guris. Ih, meu, motor já era. Vem vingar o pai aqui, namoralzinho. Dá uma vingancinha aqui pra nós, mano. Ô, meu rei, tu sabe que tu tá com 30 de vida, né? Bom, mas ele deu um daninho nele bacana ali. Vamos lá, vamos que vamos. Ó, vocês sabem que a gente só ganha um jogo se matar todo mundo do outro time ou se você capturar a bandeira, né? Que que vocês tão fazendo na nossa base aí, ô? Que que tu tá fazendo na nossa base, burro? Sai daí. Sai daí, pelo amor de Deus. Não, pera. Agora que eu me dei conta, ele tá capturando a base inimiga. O cara que tá lá na nossa base é alguém do outro time capturando a nossa base, mas ele acabou de morrer. Vamos que vamos, meus frutos. É a vitória do pai. Os guris fizeram uma guerra e ganharam. Não me leve, não me leve. Agora nós vamos jogar num tanquezinho alemão maravilhoso, que é o Gro... Gro... Hum... Como é que pronuncia isso aqui? Grobtractor. Groostractor. Gro... Tank alemão. Ous tracto van Heiss. Ous no... Groos gruis no... Boas te heiss no... Weissen. Haustes Weissen no... Já não sei mais se eu tô falando japonês ou sem alemão. Ó, já tem um vacilão a 60 metros ali, ó. Toma. Errei o tiro porque eu tô em movimento, né? Meio óbvio. Mas não vai precisar os guris tão dando o cabo dele, ó. O cara foi mexer com os guris. Não, pera, calma. Te matei, trouxa! É os guris, mano. É os guris, pai. Ó, esse aqui vai tomar também, ó. Ó, os guris. Ó, vem ajudar o pai aqui. Vamos lá, vamos que vamos. Toma. Isso, atira em mim. Vai, isso. Toma. Ó, o que acontece com o tio. O cara ainda deu um tiro na minha esteira, mano. Mais um pouquinho eu fico parado. Peraí, só um segundo. Ó, é lá, ó. Um, dois, três... E... Tomou, olha. Eu errei? Isso é um absurdo. Tá lá, uns guris já vão dar cabo daquele dali. Eu sei que tem mais um pra cá. Quem que tá mirando em mim? Quem que tá mirando em mim? Calma, o cara tá com quatro de vida, mano. Esse cara não sabe a hora de morrer, não. E aquele ali vai tomar ainda, ó. Você liga. Três, dois, um, e... Ele tomou. Eu não disse de quem que ele ia tomar. Eu vou junto com o meu brother aqui, ó. Vamos lá, mano. Vamos lá, Jorge. Vamos lá. Não, Jorge. Não recupou, não, cara. É dois caras só, velho. A gente dá cabo de dois, vamos. Opa. Calmou. Não penetramos a blindagem, como já disse o meu capitão ali. Ricocheteou, calmou, que esse aqui vai agora. Mas que inferno. Eu não vou nem conseguir acertar ele agora, que ele arregou aqui, ó. Nossa senhora! Chupa essa munição aqui mesmo que vai te levar pro inferno. Bora! Bora, trouxa! Morre! Ah, lá vem o Jorge imbecil pra roubar minha kill, né, mano? Ladrão de freg do cara. Ó, não! Tem um muro na base inimiga. Como que nós vamos penetrar esse muro? Ah, entendi. Ó, não! Uma cerca de madeira. Ah, drift de caminhão. Quer dizer, de tanque. Ó, eu não quero nem saber. O cara lá no mapa, ó, tá lá em G1. Ele tá longe pra Cacilda. Ele não vai conseguir me buscar. Então eu vou só ficar aqui mandando uns drift, ó. Se liga. Ó, eu tenho que passar pelos obstáculos pra ganhar a nota máxima dos jurados. Ó, se liga. Isso aí vai me tirar a nota. Ó, não vem encher o saco na competição aqui. Não vem encher o saco na competição aqui. Eu tô só fazendo aqui, ó. E o resultado é que eu sou o vencedor do concurso nacional de drift de tanque de guerra. Obrigado. Ah, e venci a guerra também. Mas isso é só um detalhe. Bom, eu não preciso nem dizer que o tanque que eu mais gosto nesse jogo é o T2 Medium Tank do ametralhador. E você está convidado a me dizer nos comentários qual que é o seu tanque preferido. Qual que você mais gosta? Qual que é o melhor que você adequa nessa estratégia? E aí? E não se esqueçam, download do jogo usando o primeiro link da descrição. E pra vocês ganharem prêmios no registro de uma nova conta, código TANKMANIA. Vocês vão ganhar todos os prêmios que estão aqui na tela. E depois não esquece de deixar nos comentários qual tanque que você mais gostou. É nóis. E aí?